Gênero de videogame é uma coisa difícil de definir. Por exemplo, um jogo de luta. É um jogo onde você luta? E o que mais? O que diferencia um Souls-like de um Soul Calibur? É a perspectiva? São os combos? Qual é a lista de coisas que um jogo precisa ter pra ser considerado um jogo de luta? E todo jogo que tem essas coisas é automaticamente um jogo de luta? É por isso que eu costumo responder esse tipo de pergunta com vai se f***. Mas em 2008, nerds de todo o mundo se juntaram em Berlim pra tentar o impossível. A interpretação de Berlim define nove características importantes pra um roguelike. Geração procedural, morte permanente, gerenciamento de recurso... E aí já começa a ficar meio esquisito. Ser um jogo baseado em turnos, em grades. Ser não modal não significa que ele tem que ser cafona. Não modal, por exemplo, como o jogo Rogue, de 1980, que eu aposto que você já ouviu falar. Onde você ficava sempre no mesmo modo, independente da fase de jogo. Combate, exploração, gerenciamento de recurso... Você não tinha, por exemplo, um modo separado pra escolher o próximo destino. Agora, eu sei o que você tá pensando. Enxurros. Mas você deveria estar perguntando que roguelike se encaixa nessa definição. E olha que a gente tá só na metade da lista. Mas o objetivo desse documento nunca foi definir o que é e o que nunca será um roguelike. Ele é um estudo, um exercício, pra tentar entender o que torna essa experiência de jogos como o Rogue tão única. Mas muita coisa mudou desde 2008. E eu não tô em Berlim e nem quero que as pessoas achem que esse é um vídeo sobre algum tratado da Guerra Fria. Então a gente vai mudar a abordagem e procurar mais a essência de um roguelike hoje em dia. Sempre com espírito científico, um olhar crítico e com emojis. Eu acho que em cada loop de um roguelike, três coisas são verdade. Você começa num estado neutro, como uma folha em branco. Aí sim, a geração procedural entra pra criar uma aventura, que no caso é representada pela bandeira da Venezuela. Equador. Colômbia. E claro, a morte, que reseta ao loop e o seu progresso, te levando de volta àquele estado inicial neutro, com algumas exceções toleradas, desbloquear um novo personagem, esse tipo de coisa. E cada ciclo traz também uma aventura única, dessa vez pode ser a bandeira do... Esse não é um canal de geografia, eu não tenho que... Dá pra pôr a bandeira da Rússia? Obrigado. Mas a morte, ou um fim, é inevitável. Eu acho que isso representa bem aquilo que é comum entre roguelikes, mas também específico de roguelikes. Pode não ser a melhor definição, mas não é nem uma definição pra início de conversa. São emojis. Essas são perguntas sem respostas certas, mas é importante questionar mesmo assim. Porque quando você começa a entender o que torna um gênero o que ele é, mesmo que só pra você, aí se torna possível mexer e combinar essas peças, criar experiências que são, ao mesmo tempo, super inovadoras e fazem a gente dizer como ninguém pensou nisso antes. É a magia que acontece quando gêneros f***am. Eu peço desculpas pela minha boca suja, eu não sei onde aprendi a falar assim. Deixa eu te contar um segredinho. Foi quando a Minogames entrou em contato com a gente pra patrocinar o canal que o tema desse vídeo surgiu. Porque eles acabaram de lançar no acesso antecipado o seu roguelike Dimensionals. Mas eles também decidiram ser mais maleável com o gênero pra tentar criar uma experiência realmente nova. Dimensionals adiciona à fórmula um elenco de personagens com muita personalidade. São 12 heróis jogáveis com estilos de gameplay únicos. E com elementos de RPGs, você evolui os seus stats e habilidades. Mas você precisa escolher só três pra participar de uma batalha. E é aí que entra os nerds de Berlim ficariam orgulhosos o combate por turno. Porque esse é um roguelike da variedade de estratégia. Aliás, se você tá se sentindo um sum... Tu! Saúde! Obrigado! Tem o modo Roguelike Hardcore Extended Master Raid. Mas ele também adiciona a essa sopa um elemento que não costuma ser muito associado com esse tipo de jogo. Uma história com cutscenes dubladas e super charmosas no melhor estilo de história em quadrinhos. E a cereja em cima do bolo é essa trilha sonora gostosíssima do compositor de Gravity Falls. Então clica no primeiro link da descrição pra começar a jogar Dimensionals e experienciar em primeira mão tudo que essa mistura de gêneros tem a oferecer. Se eu tivesse que descrever um jogo de cartas com emojis, e ninguém tá me obrigando a fazer isso, não é isso que eu tô dizendo. Eu diria que é sobre controlar a sua própria sorte. A sorte é o que acontece no momento em que alguém embaralha as cartas. Mas você toma decisões baseado em probabilidade, como quais cartas sobraram no baralho. Mas aí existem duas categorias. Os jogos onde o baralho é sempre o mesmo, e os jogos onde você monta o seu baralho, trocando ou comprando cartas novas. Até que um terceiro tipo apareceu. O Deck Builder trazia essa parte de colecionar cartas pra dentro do jogo. No jogo de tabuleiro Dominion, por exemplo, algumas cartas funcionavam como dinheiro que você podia usar a cada turno pra comprar novas cartas pro seu baralho. Mas nos videogames a coisa demorou um pouco pra engatar. Foi só em 2017 que um joguinho indie chamado Slay the Spire apareceu do nada e conquistou o mundo. E no processo não inventou, mas definitivamente criou o gênero de roguelike Deck Builder. Acontece que esses emojis, bom, eles têm muita química. Como um roguelike, você começa com um baralho básico e neutro. E eventualmente morre, ou vence, ponto de interrogação, e começa tudo de novo. Mas aqui no meio, a geração procedural se funde com a sorte de um jogo de cartas pra criar o caos. Você pode ter muita sorte e conseguir essa carta logo no começo. Pra mim ela é a carta mais quebrada do jogo. Ela dobra a quantidade de veneno no inimigo, e no final de cada turno ele sofre aquele valor como dano. Mas se você já tentou ficar multiplicando um número por dois sem parar, você sabe que essa brincadeira foge do controle bem rápido. É só você jogar uma ou duas cartas que causam veneno, e aí ficar spamando essa carta pra quebrar o jogo. Só que também pode acontecer de você comprar essa carta antes de aplicar veneno no inimigo. Ou que no final das contas você dê o grande azar de encontrar essa carta, mas depois não encontrar nenhuma carta de veneno pelo resto da sua run. E eu não sei se você já tentou multiplicar dois por zero, mas é zero. Sempre. Essas cartas e relíquias e poções combinam de uma forma muito volátil. Então o jogo precisa te dar ainda mais jeitos de controlar esse caos. E é aí que entra a parte do deck building. As suas chances de vitória dependem tanto das batalhas de cartas, quanto de toda essa outra parte que te apresenta decisões tão aleatórias quanto pra montar o seu baralho. Esse roguelike é um jogo bastante modal. Metade do mapa é feita de eventos bons e ruins. Lojas. Tem jogo da memória. Uma roleta. São tantos sabores diferentes pra geração procedural escolher aqui, que toda batalha, todo baralho, todo problema e toda solução vão ser sempre únicos. Eu acho que só coisas boas podem acontecer quando você tenta entender o que torna cada gênero especial, mas caga pras regras um pouco. É claro que nunca é fácil criar algo novo de verdade. A ideia é só meio caminho andado. Foi a execução que fez Slay the Spire funcionar tão bem, apesar de todo esse caos. Ele é... Esse aqui é mais literal. Ele é joia. Agora é a sua vez de estudar essa mistura de gêneros com o jogo do nosso patrocinador Dimensionals. Muito obrigado a Minogames por tornar esse vídeo possível. E obrigado também por remover um elemento dessa receita muito usado por algumas empresas. A microtransação. Esse jogo não tem e nunca terá nada disso. É só comprar o jogo e acabou. Guarda o resto do seu dinheirinho. Ele é só um jogo que mistura metade dos gêneros na face da terra. Clica no primeiro link da descrição pra jogar ele agora mesmo. E escreve aqui nos comentários o que você achou do jogo. Mas só valem emojis. E aí E aí E aí